Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Konoyushi, o herói precavido, que nesse episódio conquistou mais uma deusa lá, mais uma que caiu nas graças dele, e não acabou as coisas de forma meio, digamos que não caiu no clichê da comédia romântica, longe disso foi muito engraçado, a finalização ali da relação dos dois, não durou muito por assim dizer, mas a deusa lá melhorando e tal, toda mal trapilha e melhorando por causa dele, ficou bem engraçado ali, e essa aí continua cheia de caras e bocas muito engraçadas. E antes que eu me esqueça, o meu irmão abriu um canal de gameplay de jogos, ele já fez inclusive uma análise lá de um jogo de Kurosuba que é muito divertido, quem não jogou ainda eu recomendo dar uma olhada, lembra bastante aqueles Mega Men antigos, e bom, ele tá soltando vídeos de jogos diferentes toda semana agora, quem não passou lá ainda, dá uma força, passa lá, se inscreve no canal, eu agradeço bastante quem puder, eu vou deixar um link pra isso na descrição do vídeo. E bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar minhas impressões gerais do que eu achei desse episódio, muito engraçado, de Konoyusha. E como sempre, se gostarem do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal, e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo, e impressões semanais de Konoyusha. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E tem também agora o meu canal no Twitch, onde eu faço lives de gameplay todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 10h30 da noite. E bom, seguindo aí, Konoyusha começa com um herói querendo voltar de novo pra aquele mundo dos deuses pra treinar mais, sim, não é o bastante pra ele ainda, esse cara mega precavido aí, e ele botou o garoto pra treinar com esse cara aí, que ele tinha humilhado completamente, o cara ficou traumatizado, e mudou lá, saiu de guerreiro pra cozinheiro, mas depois de ver o garoto, mas apresentar o garoto a ele, ele vê que ele era fraco, ele se animou de novo. Essa deusa aí pensando nisso ficou muito engraçada a cena, a comédia continua muito boa nesse anime, apesar de que esse episódio foi mais calmo em comparação aos anteriores. E eu descobri uma outra coisa muito interessante, eu pensei que já tinham adaptado duas novas até agora, tava ruchando pra caramba, por isso que tinha tanto evento nessa história, porque quase todo episódio tem alguma coisa, a cada dois episódios tem um clímax marcante ou algo parecido. Então, eu não pensei que fosse um volume só, mas a gente ainda tá no volume 1, da Light 9, fui pesquisar, no caso vão adaptar até o volume 2 só, porque o volume 2 fecha bem o primeiro grande arco da história. Então, eles tão só, no caso, no final do primeiro volume ainda, o episódio 6 só que vai encerrar o volume 1. E depois vem o volume 2, que é basicamente uma continuação direta. Até o número de capítulos continua diretamente, é um grande arco esse volume 1 e 2. Descobri, isso me deixou bem feliz, porque o final da história deve dar uma sensação de completude muito boa. Só que eu tô suspeitando, de que os primeiros dois volumes vão encerrar todo o arco desse mundo, e aí tem mais volumes depois. Então, eu suponho que talvez esse herói, depois de acabar essa parte da história, ele tem um desenvolvimento de personagens, então expliquem mais coisas sobre ele, porque ele é tão precavido, por exemplo. Vai explicar isso? Só uma piada da história. Então, eu creio que o final da história vai ter algum clímax mais impactante, talvez emocional, não tenho certeza. A verdade, o anime é mais para comédia, então não deve ser nada muito exagerado. em termos de drama, mas ainda assim, eu creio que depois desse mundo aí, talvez ele continue com essa deusa e vá para outro mundo complicado e tal, vire um par para lidar com mundos classe S, porque é um par. Caramba, o cara aí, pelo menos, o herói é muito apelão. Tô supondo que é isso, não tenho certeza sobre nada disso, tô teorizando mais coisas, então pode dar certo isso ou não? A gente vai descobrir. No final dessa história, se eles vão terminar esse mundo aí, chegar até uma O ou não, porque, no caso, pelo número de generais dele, dá a impressão que eles vão enfrentar todos os generais e chegar até uma O, até o final, no caso, do episódio 12 ou algo parecido. A não ser que tem um plot twist e tenha muito mais generais e tal, esse negócio todo seja só uma farsa do começo. No caso, o Maô é muito precavido, então ele finge que só tem quatro generais, mas ele tem um bando de generais, ou tem um plano maior e tal, não sei exatamente o que vai acontecer, mas no ritmo que a história tá seguindo, parece que ele vai enfrentar o Maô até o final da história. Mas, bom, seguindo aí, esse cara ficou feliz da vida, porque encontrou um garotinho fraco lá pra ele treinar, ele ganha a moral dele de volta. Inclusive, o protagonista traumatizou ele e foi curado agora por esse garoto aí. Deixa uma garotinha com essa mulher aí pra ensinar magia de fogo a ela, uma outra deusa, e o protagonista vai atrás de alguém pra treinar ele, que é alguém muito forte lá, aí esbarra com essa deusa, que é considerada a segunda mais forte. Depois da Ishtar, aquela deusa lá que ficava no trono, tava mais velhinha, que mostrou no episódio passado, essa aí é a segunda mais forte desse mundo, e é bastante. Bom, o protagonista deixou bem claro, exibicionista, e é meio... é meio tarato também. Sim, ela molestou, no caso, a deusa lá. E quis molestar essa aí também, e de novo, essa aí, interviu pra ajudar. O protagonista tá muito suspeito isso, tô quase certeza que ela já conhecia ele de alguma forma no passado, já levantei as teorias outras vezes, não vou falar tudo de novo aqui, mas cada vez mais suspeito as ações dessa deusa aí, o interesse dela. Pra que o protagonista, ele mesmo comenta que ela fala de forma muito... como se já conhecesse ele, de forma muito íntima com ele. Então, de novo, tem alguma coisinha aí, não é possível que eu não tenha, se não tiver, eu vou ficar muito decepcionado no final. Mas, bom, não precisa ser exatamente o que eu falei, a minha teoria não precisa estar certa, mas tem que ter alguma coisa envolvendo ela com ele e tal, tem alguma coisa errada aí. Não é possível que eu tô jogando todas essas dicas aí de graça. Mas, bom, segue aí, ele pede a outra lá, aquela deusa maluco que pediu pra treinar ele e tal, foi todo grosso com ela, ficou furiosa com ele. E, pela upa, ele já dá a entender que ela vai ter mais participação na história, com certeza, provavelmente mais à frente, não foi agora. Mas, bom, acabou encontrando uma outra deusa pra ele treinar, a deusa da guerra, ou a deusa pobretona, porque parece uma altrapilha lá, uma mendiga, do jeito que ela se veste lá, no caso, toda desleixada. A mudança dela, nesse sentido, foi muito engraçada, inclusive, todo grosso com ela, e ela fica dando aquelas risadinhas ali, e eu pensei que ela era masoquista, gostava de ser maltratada por alguém, no caso, verbalmente, ou algo parecido, judiada. Fiquei com essa impressão o tempo inteiro, na verdade. E, bom, começa o treinamento de todos eles lá, no caso, o garoto está saindo do bem com o outro lá, o cara está feliz pra caramba, achou alguém fraquinho pra ele treinar. Mas, o mais interessante é essa aí com o protagonista. Ela está ficando toda, no caso, apaixonada por ele lá, e não dá pra entender exatamente por quê. Eu pensei porque ele era grosso com ela, ou algo parecido. Aí, ela estava ficando feliz com isso, porque ela era masoquista, mas aí vai seguindo a história, a outra vai no dia seguinte, e ela já trocou de roupa, ela ficou mais arrumada e tal, com uma roupa um pouco melhor vestida e tal, que não pode ficar daquele jeito na frente dele e tal, claramente. Uma garotinha apaixonada. Essa cena, a gente já deixa bem claro isso, ela se escondendo lá, indo devagarinho pra lá, com o rosto vermelho, então ficou muito engraçado as mudanças dela. Ao longo do episódio, ela vai se arrumando mais, e, bom, o protagonista é genial lá, conseguiu aprender rapidinho. As técnicas dela evoluiu de level lá, na verdade, tem uma parte muito engraçada quando a Deus tá tentando ver de novo o level dele, mas, bom, segue aí, eles vão voltar, e essa garota aí, isso foi interessante, essa garota não conseguiu evoluir quase nada, ela não tem dom pra magia de fogo. O garoto tem, evoluiu de level pra caramba, mas, no caso, a garota não. Por que exatamente? Isso é proposital, é pra ter algum mistério sobre ela, que vai revelar mais à frente, eu clico no final, já dei dicas sobre isso, na verdade. Mas, bom, já treinaram, e aí vem essa deusa aí completamente diferente, virou uma garotinha realmente apaixonada, solta direitinho o cabelo dela e tal, a roupa dela, ela mudou completamente, eu tô no terceiro estágio, o quarto estágio aí da evolução dela, se bem que eu gostava mais dela, meio uma outra pilha, tava mais divertida. Mas, bom, essa aí virou basicamente aquela garotinha, clichê lá, mega apaixonada, aí já abraça ele lá, que aí junto com ele e tal, tem que levar ela junto, eu fiquei na dúvida se ia realmente criar um aranha à volta dele, ele ia aceitar levar ela ou não, já que era uma deusa, tem habilidade de, no caso, luta e tudo mais, então seria útil pra eles até, se pensar bem. Só que não, não entrou nesse clichê, o protagonista rejeitou completamente ela, já que ele odeia bolo doces lá, ela ofereceu o bolo pra ele, fez essa cara de nojo aí, eu acho que muita gente não esperava por essa, sair de novo daquele clichê completamente, de comédia romântica, e ela fica completamente arrasada lá, eu pensei que ela era masoquista, então ela ia ficar feliz da vida, aquela rejeição e tal, tipo a Darkness, no caso a gente compara muito a Konosuba, então eu pensei que essa aí era a Darkness, desse mundo, mas não, ela ficou lá furiosa, chorando sangue lá, depois dele rejeitar ela, destruindo tudo, e ele não dando a mínima, a reação da Deus inclusive, é muito engraçada nesse sentido, mas bom, eles voltam pro mundo de fantasia, o que segue de uma cena muito engraçada da Deus, ela tentando olhar o level dele, porque ele invocou uma Félix lá, mega pelona, que mata qualquer coisa, abaixo do level 30, inclusive, esses dois aí, estavam tentando mostrar serviço, de alguma forma, matar alguma criatura fraca no meio do caminho, mas a Félix, do protagonista, estava matando tudo, da volta dele, é um patch muito da Pelama, basicamente, que ele invocou, e obviamente, essa aí ficou curiosa, pô, que level ele tá agora, pra invocar um negócio desse, aí ela tentou olhar o negócio lá, de novo, como ela tentou da outra vez, o olho dela vai esticando lá, pra ela tentar passar, pelo bloqueio dele, porque ele tá com aquele fake skill, no caso, fake level, na verdade, que mostra o level errado dele, e no caso, os atributos, tudo errado dele, e tá mostrando lá, level 1 ainda, mais escarado, impossível, ela tentando passar lá, até que ver o negócio, no caso, olha que bonitinho, e tá os números mexendo, e vão pra cima do olho dela, basicamente, ele inventou uma fórmula, de bloquear mais ainda, de tentarem passar, pelos bloqueios dele, ela conseguiu no episódio 2, mas nesse, ela já não consegue mais, passar pelo bloqueio, pra ver o level dele, ficou muito engraçado a cena, eu tenho muita risada, pelo menos esses olhos dela, tudo arregaçados também, mas bom, eles chegam na caverna, lá que teleporta eles, pra dimensão dos dragões, e aí pra passar pela porta, eles tem que colocar as mãos ali, só que o protagonista, quebra o diabo da porta, sozinho, tá tão overpower já, que nem aquele selo, de uma porta lá, feito por dragões, é o bastante lá, pra para ele, aquela parte lá, eu não esperava também, e essa parte aí, nossa, quando ele bota o lagarto, lá pra testar, no caso, o teleporta, é uma armadilha, algo parecido, foi muito bom também, reclamação dos dragões, pô, vocês mandaram pra lagartilha, sem querer, o que que é isso? Ele checando a lagartilha de volta, ela é, não parece alterada, nem nada, aí eles usam o negócio, e aí tem a surpresa, eles chegam lá, e aí o garoto, tem uma transformação, que deixa ele muito mais forte, inclusive ela comenta ali, que tem uma outra transformação, que ele pode fazer, que é muito mais poderosa, que essa, então em tese, até o final do anime, ele deve ter alguma participação, relevante aí, usar essa transformação, ele deve conseguir ajudar, o protagonista de fato, e faltava essa aí, revelar alguma coisa dela e tal, alguma coisa selada nela, uma transformação, ou algo parecido, na verdade, ela tem que ser sacrificada, para aparentemente virar, uma arma, essa aí eu não esperava, e acaba assim, e agora, o que que vai acontecer? Foi um final curioso, deixou um ganchinho lá, que você é curioso, com o que vai acontecer, a seguir, provavelmente o protagonista, não vai aceitar, que ela vire uma arma, ou algo parecido para ele, mas é esperar para ver, o legal desse anime, é que todo episódio, segue o plot, é um anime de comédia, mas tem uma história por trás, que está avançando, todo o episódio, não tem aquele episódio, de enrolação e tal, aquelas ceninhas, pô, esse negócio serviu para nada, tudo por mais engraçado, que seja, tem alguma utilidade, isso que eu estou achando, bem legal dessa comédia, é um negócio muito engraçado, de caras e bocas da deusa, que continuam hilárias, e se tiver uma história bacana, e completinha, até o final, vai ser melhor ainda, e agora, esperar o próximo episódio, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal, quem puder, vire membro, e eu vejo vocês, no próximo vídeo, E aí